Yeah! Haha! Yeah! He's deployed 22, buddy Yo, Hover! Rural Stone! Yeah! Haha! Haha! Yeah! Haha! Haha! Yeah! Haha! Haha! Yeah! Haha! Haha! Escuta não vale a pena negar Sei que tu vais te dançar ao ritmo do meu flow Mostra lá todo o teu shine 12 e 12 e 12 no som DJ Tom também está cá Mr. Eman Rossi fake mas bitch Gostava de acreditar Nossos imos que ensinan noslva Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh... Oh, oh, oh. Oh, 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 oh porque Oh, 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 oh Oh, oh, oh! Escuta não, vale a pena negar Sem que tu vasca dançar ao ritmo do meu véu Mostra lá todo o teu chá Em duas em duas e doze noção E de tom também está cá Mister é man, rusty foi nos beats Gostava de acreditar Mãos, os irmãos trazemos ao morrer Mãos, os irmãos trazemos ao morrer Mãos, os irmãos trazemos ao morrer J'vi que a ligue la droga no mic Como eu vou roule o bote no mambo Parti passando do show de dambo Plus 22 e dois pretos bue With um doplo isso vai bater Agora nunca a suceder Mãe eles não choram, vamos vai! Coluna do teu bloco! Escuta não, vale a pena negar Sem que tu vasca dançar ao ritmo do meu véu Mostra lá todo o teu chá Em duas em duas e doze noção E de tom também está cá Mister é man, rusty foi nos beats Gostava de acreditar Mãos, os irmãos trazemos ao morrer Mãos, os irmãos trazemos ao morrer Las em duas e doze noção Mãos, os irmãos trazemos ao morrer E de tom tambémชão Mão que o sol tê virou Los irmãos trazemos ao morrer E aí Você tá mais Duzentos e doze não são Duzentos e doze não são